Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Hoje vamos dedicar a nossa atenção ao estudo do heterónimo pessoano Álvaro de Campos. Vamos começar por ver alguns aspectos biográficos de Álvaro de Campos, nomeadamente, então, Fernando Pessoa diz-nos que ele nasceu em 1890 e que tinha uma formação superior, ou seja, era engenheiro naval. Era alto, magro, usava um monóculo, era moreno e não usava barba. Também importante é o facto de, para além de ser um homem da modernidade, aparentemente, então, Álvaro de Campos também tinha formação clássica que lhe tinha sido dada por um tio. Este heterónimo pessoano terá realizado uma viagem até ao Oriente, de onde resultou o famoso poema Opiário, mas, retornado e desempregado, terá entrado, a partir de 1926, numa profunda fase pessimista. Fernando Pessoa dizia que Álvaro de Campos era o filho indisciplinado da sensação e, realmente, Álvaro de Campos quer sentir tudo de todas as maneiras, o que se torna algo complicado, afinal. Ora, este heterónimo pessoano acaba por ser o mais complexo dos três que vocês vão estudar e, muito em particular, é o único que vai apresentar diferentes fases na sua poesia. Começamos com uma primeira fase decadentista, depois avançamos para uma fase marcada pelo modernismo, pelo futurismo e, depois, então, entramos numa fase mais intimista que vai, em muitos aspectos, aproximar-se da poesia de Fernando Pessoa, ortónimo. A primeira fase, a fase decadentista, data de mais ou menos 1914 e é marcada, sobretudo, pelo poema Opiário. Esse poema marca ou relata uma viagem ao Oriente realizada por Campos, onde ele procuraria, então, escapar com essa viagem longínqua aos seus problemas, algo que ele não consegue fazer. É um poema que já tem vários traços intimistas, no sentido em que ele acaba por ter um quê de autobiográfico no relato do poema, recuperando, então, até momentos da sua infância, mas é ainda um Campos que ainda usa a rima, que ainda usa algumas regras na sua escrita. Mas este sujeito poético acaba por se revelar um sujeito muito cansado, um sujeito marcado pelo tédio, pela abolia, pela melancolia, pela vontade de não fazer nada, em que ele, por exemplo, diz que o meu coração é uma avózinha a pedir esmola e reparem aqui a questão dele se mostrar gasto, velho, decadente, e essa é uma ideia que acaba por passar ao longo de todo o poema. Este é um sujeito poético cansado da vida e cansado, acima de tudo, de uma civilização igual a todas as outras, uma civilização de que ele rigorosamente está farto e, por isso mesmo, vai tentar viajar, fazer aquela viagem em busca de novas sensações, o que, no entanto, se vai revelar algo infrutífero. Este sujeito poético mostra-se-nos, então, cansado, aborcido, apático, melancólico, com uma nostalgia do passado, mas para quem a existência, pura e simplesmente, já não significa nada. Inclusive, é um verso em que ele diz que qualquer coisa do género que me dera cair daqui para a cova, portanto, nem aquela viagem realizada a um espaço longínquo para ver se lhe trazia algo novo vai dar frutos e, então, mais vale morrer na ótica do sujeito poético. Obviamente, e pensando no título do poema opiário, é claro que vai ser também um sujeito poético que se vai refugiar no ópio, também para buscar essas novas sensações. Mas também aí não vai ter qualquer resultado daquilo que ele esperava e, inclusive, reparem na metáfora quando ele diz que só lhe resta fumar a vida, fazendo, então, referência ao cigarro que se vai gastando, como a sua vida, que também se vai gastando sem dar qualquer tipo de frutos. Esta fase decadentista, realmente, é mais do que aquele negativismo ou pessimismo que vocês já conhecem do Fernando Pessoa ao Ortónimo. É uma fase mesmo em que nada interessa ao sujeito poético, nada o faz já querer viver, querer sentir algo novo. Ele tem um desejo, mas como todas as suas tentativas se revelam frustradas, ele acaba, então, por se entregar a essa apatia, melancolia, a esse cansaço, a essa vontade de não fazer nada, deixar-se estar e deixar-se morrer. Portanto, é um poema muito negro, muito pesado, porque vocês não vão ver ali nada de positivo naquele sujeito poético à medida que o poema avança. Portanto, é uma fase marcada por uma grande, grande negatividade e um grande pessimismo. Apesar de terem alguma nostalgia da infância, há imediatamente a consciência de que o tempo não volta atrás. Portanto, nem essa recordação da infância vai ajudar a colmatar o sofrimento do sujeito poético. A segunda fase de Álvaro de Campos, a fase futurista, em que ele mais se aproxima e mais nos revela, então, algumas das características do modernismo português e europeu, vai, então, de 1914 a 1916. É uma fase também muito marcada com uma homenagem, uma profunda ligação ao poeta norte-americano Walt Whitman, onde Campos vai acabar por buscar algumas influências, mas, acima de tudo, homenagear em poemas com uma saudação ao Walt Whitman. E vocês vão ver nesta fase que Campos vai escrever muito em particular odes. São poemas muito extensos, muito livres, com uma grande liberdade métrica, rimática e estrófica. E o Walt Whitman também os escrevia, daí também uma certa predileção por Campos nesta fase, em escrever odes. Sendo-é delas, obviamente, a mais importante e talvez a mais conhecida, a Ode Triunfal. Se vocês conseguirem ler o texto na íntegra, vocês vão-se aperceber, então, dessa vontade de Campos, de sentir tudo, de todas as maneiras. Portanto, esse desejo de um sensacionismo, quase que podemos dizer, extremo, é por demais evidente na Ode Triunfal. Este sujeito poético da Ode Triunfal quase que se apresenta num estado febril, delirante, em êxtase, com esse desejo de se fundir, com esse ecossistema, como ele nos descreve, que é a máquina, que é a fábrica, todo esse meio da civilização moderna, industrial, que se estava a desenvolver, então. Obviamente que são as descrições e são desejos muito exagerados, mas tem a ver com esse querer sentir tudo de todas as maneiras e vocês vão encontrar isso ao longo da leitura da Ode Triunfal, diversos momentos em que esse exagero de sensações é por demais evidente. Esta civilização industrial é nos descrita em todos os seus aspectos, quer aspectos positivos, quer aspectos negativos. Para o sujeito poético, isso não importa. O que importa é que todas as coisas, sejam elas boas ou más, existem naquela sociedade mecânica, industrial, civilizada, e por isso mesmo eu mencionas, por isso mesmo ele abraças e por isso mesmo ele deseja senti-las. Portanto, e às vezes causa-nos estranheza e eu acho uma certa piada à cara dos meus alunos quando lemos certas partes, porque parece-nos que está a elogiar comportamentos ou momentos ou situações daquela civilização que hoje em dia e mesmo naquela altura ninguém diria que são positivos. Por exemplo, estou-me a lembrar de momentos em que ele fala nos desastres de comboios, de barcos e isso quer dizer não é propriamente algo de se elogiar, mas ele menciona-os porque são acontecimentos que marcaram aquela sociedade e então ele também quer sentir algo que venha daí. Portanto, todas as descrições, todas as longas enumerações que nos são apresentadas com os elementos da cidade, da vida da cidade industrial são algo que o sujeito poético quer sentir, com as quais ele quer vibrar. Daí essa torrente de elementos que nos é apresentada e de facto vocês vão encontrar um estilo vivo, um estilo dinâmico marcado por muitas onomatopeias também e que dão um ritmo, uma cor, uma energia àquele discurso como dificilmente voltamos a encontrar noutro texto. A influência de Walt Whitman acaba por se revelar em campos também, não só no estilo, mas também em algumas temáticas como o amor pela vida ou a solidariedade entre os homens, muito evidentes, por exemplo, no poema Song of Myself, Canção de mim mesmo do Walt Whitman e que nós vamos encontrar não só na O Triunfal mas também noutros poemas de Albert Campos. Depois, toda essa parte do progresso da tecnologia, da indústria, das viagens vai também ser uma influência de Whitman e vai também estar presente em vários poemas de Campos, bem como esta ideia do cosmopolita, do homem da cidade, do homem que vagueia e que vê toda a vida da cidade ali e uma vida do cotidiano. Whitman viveu no século XIX e acaba por ser ali quase que o pai de uma literatura norte-americana com um estilo muito mais aberto e livre e em que se elogia muito o futuro da América como uma nação. Aliás, ele é considerado quase que o poeta da Revolução Americana. Aquele poema de que eu vos falava, Song of Myself, está incluído num livro maior que se chama Folhas de Erva que nos mostra uma visão muito à frente do seu tempo do mundo e da ligação do homem, o homem com H grande, a solidariedade, a raça humana que se devia unir para um bem comum, é-nos ali descrita de uma maneira muito moderna, digamos assim, e talvez por isso mesmo Campos vai acabar por a retratar na sua fase, particularmente na sua fase então futurista. Falando do futurismo propriamente dito, ele acaba por ser desenvolvido pelo poeta italiano Marinetti e vem na sequência de todos os vários ismos da vanguarda que o modernismo acabou por favorecer. Agora, no caso do futurismo muito em particular vocês têm esta ideia do corte com o passado. Portanto, algo tinha mesmo que ser novo, radicalmente novo, muito diferente daquilo a que as pessoas estavam habituadas e por isso mesmo vocês vão ter este tom da Ode Triunfal muito em particular que vai ser tão radicalmente diferente dos outros poemas de Álvaro de Campos em outras fases. Muito em particular pela sua euforia mas não só, mesmo também as temáticas e o próprio estilo. A poesia devia mostrar esta dinâmica acelerada da vida moderna e retratar temas como a guerra ou o militarismo porque faziam parte daquela dinâmica. Não se esqueçam que estamos a falar por exemplo da época da Primeira Guerra Mundial em que Portugal também esteve envolvido diretamente. Por isso mesmo o futurismo vai acabar por refletir todas estas mudanças que estavam a acontecer na Europa nas primeiras décadas do século XX. mesmo por isso vocês vão ter nestes poemas uma vontade de cantar a vida uma vontade de mostrar que nos temos de atrever a fazer algo diferente e mesmo por isso não há regras na escrita não há pontuação se não tiver que haver há uma liberdade que se pretende para o ser humano e obviamente depois também se vai refletir essa liberdade no estilo da escrita. Não sequer poemas subjetivos como os poemas tradicionais vamos mostrar tudo o que tinha de ser mostrado de uma forma direta objetiva por isso mesmo se fosse necessário usava-se de tudo um pouco que marcava essa diferença seja no estilo com as onomatopeias e vocês conseguem ver por exemplo se procurarem manuscritos da época escreviam os poetas escreviam com cores diferentes só para serem diferentes portanto há aqui esta ideia de querer mesmo cortar com algo que vinha de trás e ser atrevido obviamente que esta atitude para muitos foi considerada como um escândalo portanto havia referências ou faziam-se referências a comportamentos imorais ou escandalosos mas se eles existiam na sociedade então para estes poetas eles tinham de ser mostrados nos seus poemas mesmo que não caíssem propriamente nas boas graças dos mais tradicionais o manifesto futurista de Marinetti onde ele acaba por enunciar as principais regras do futurismo vai mostrar precisamente de tudo um pouco o que eu acabei então de vos dizer mesmo agora e muito em particular essa ideia da subjetividade que tinha que terminar e também a questão do eu não é uma questão de haver um eu é uma questão de haver um nós sociedade e essas ideias vão acabar por ser muito bem explicadas ali naquele documento que Marinetti cria para divulgar o seu futurismo só por curiosidade outro texto que segue muito este tom do futurismo de Marinetti é um texto de Almada Negreiro chamado o Manifesto Antidantas que muito honestamente aconselho-vos a irem procurar e lerem porque é um texto que espelha tudo isto que acabei de vos dizer vocês vão ver o Almada de Negreiros a basicamente falar mal de um senhor que era o Dantas mas a fazê-lo com exatamente o mesmo tom eufórico de êxtase e sem quaisquer regras que marcam por exemplo a Ode Triunfal as onomatopeias ou tem muitas vezes a referência morrodantas morre pim como se fosse o toque o som da máquina de escrever quando se chega ao fim e que depois se muda de linhas que não sei se vocês conhecem como era esse som mas se usarem uma máquina de escrever das antigas faziam plim sempre e ele quer reproduzir precisamente isso é esse atrevimento até mesmo o facto de no Manifesto Antidantas estar declaradamente a atacar uma pessoa neste texto mas é impossível nós não lermos aquilo e vermos a série de argumentos que Almada Negreiros refere para se senhora morra o Dantas morra pim porque realmente ele está ali a mostrar uma posição e ao argumentar acaba por tirar um pouco a subjetividade ali daqueles argumentos porque eles são tantos, tantos, tantos que parece que são verdade que são dados objetivos quase sobre o Dantas e não apenas a opinião do escritor depois outra das características desta segunda fase futurista de Albert Campos é o sensacionismo como o nome indica e vocês já tiveram sensacionismo anteriormente pensem por exemplo como Albert Queiro também era um sensacionista mas ele era sensacionista porque queria absorver a natureza através dos cinco sentidos não propriamente porque ele queria sentir tudo de todas as maneiras possíveis como vai agora Albert Campos mostrar ou ambicionar portanto este sensacionismo é muito mais extremista é muito mais eufórico é quase que febril delirante como eu vos dizia há pouco esse excesso de sensações vai acabar por revelar facetas sádicas e masoquistas destes sujeitos poéticos porque tudo vai acabar por ser aceite as sensações boas e as sensações más porque o que interessa é mesmo sentir finalmente a terceira fase de Albert Campos é na minha opinião aquela que mais o aproxima de Fernando Pessoa ortónimo vocês vão ler vários poemas e verificarem que aquela mesma nostalgia da infância aquela saudade de um passado que já não volta aquela consciência de que quando se era criança se era feliz provavelmente mas na altura era-se inconsciente para esse facto e então recorda-se com nostalgia amargura essa infância é um sujeito poético também triste é um sujeito pessimista já desencantado com a sua existência que não pensa no seu futuro já que diz por exemplo no poema aniversário que ele não celebra o aniversário que somam-se-lhe dias portanto é um Álvaro de Campos que é muito parecido com aquele Fernando Pessoa ortónimo que está prestes a aniquilar-se a fragmentar-se e a deixar de ser ele para ser outrem com os seus heterónimos e esta fase é para mim também no entanto a mais fácil precisamente por se aproximar tanto da poesia do ortónimo esta última fase vai mais ou menos de 1916 a 1935 e é radicalmente diferente das outras duas fases então da poesia de Álvaro de Campos é um campus mais romântico um campus que já usa alguma métrica regular ou que já usa alguma rima portanto um campus mais introspectivo muito mais focado então no seu eu subjetivo e na análise que faz da sua existência e marcado muito também pela dor de pensar algo que não há muito em particular na fase futurista e de uma certa forma mas de forma diferente na fase decadentista trata-se então do sujeito poético pessimista e desiludido que diz não sou nada nunca serei nada portanto muito muito já marcado por uma melancolia de existência digamos assim tal como o ortónimo é um campus que se assume discípulo de queiro mas que confessa que não conseguiu aprender o meu coração não conseguiu aprender a tua serenidade dizê-lo qualquer coisa deste tipo portanto apesar de se assumir como então um discípulo desse mestre não conseguiu então cumprir de facto os seus ensinamentos uma das temáticas essenciais então desta última fase da poesia de Álvaro de Campos é esse pessimismo um pessimismo que se vai revelar de diversas formas um pessimismo marcado por essa abolia por esse tédio por esse cansaço inclusive é um poema em que ele diz o que a mim é sobretudo cansaço o supremíssimo íssimo cansaço em que ele usa o superlativo para acentuar destacar esse estado de estar farto da vida mesmo e tudo isso vai acabar por revelar uma alma muito parecida então com a do ortónimo nostálgico da infância frustrado marcado pela dor de pensar e todas estas temáticas que vocês já conhecem um eu só solitário profundamente angustiado com a sua existência falando um pouco agora das características poéticas de Álvaro de Campos no plano semântico e muito em particular em poemas da fase futurista ou sensacionista vocês vão ter então essa apologia da sensação esse exagero essa ligação à máquina e aos sentimentos querer sentir tudo de todas as maneiras mas tudo aquilo que venha dali então o que se sente de bom ou de mal feria parte da existência e por isso mesmo deve ser mostrada na maioria dos seus poemas vamos encontrar temáticas muito ligadas então a essa questão da expressão exagerada dos sentimentos essa luta essa oposição entre o eu e a sociedade o tédio a frustração a melancolia pela infância perdida são também temas recorrentes no que diz respeito ao plano formal apesar de vocês terem uma grande liberdade estrófica métrica e rimática muito em particular nas odes vocês vão encontrar algumas características que vão ser mais evidentes nesta vertente da escrita de odes e outras mais nos outros poemas das outras fases seja como for vocês vai ser frequente a encontrarem muitas repetições muitas enumerações muitas questões relacionadas por exemplo com o uso de estrangeirismos não se esqueçam da formação de campos como Engenheiro Naval que o terá levado a viajar para Inglaterra e outros países e vocês vão ver aqui de tudo um pouco que reflita então essa existência tem níveis de língua mais cuidados com outros níveis de língua mais informal muito em particular por exemplo vocês podem encontrar o calão portanto não é de estranhar têm também e muito em particular na face futurista muito vocabulário técnico portanto expressões palavras verbos nomes relacionados também muito em particular com a máquina portanto o mundo da civilização moderna industrial vocês vão encontrar muitas palavrinhas muitos termos relacionados então com essa temática e depois toda uma panóplia de outros recursos expressivos que aqui vão abundar anástrofes hipérbatos portanto inversões bruscas da ordem natural das palavras na frase como já disse muitas enumerações muitas metáforas muitas hipérboles muitas mesmo o exagero era aqui evidente depois têm também verbos muito muito mais no presente do que propriamente no futuro ou no passado portanto essa necessidade de mostrar a ligação do eu ao mundo à sua volta é mais evidente se usarmos os verbos no presente as onomatopeias portanto a reprodução de sons as aliterações portanto são poemas extremamente ricos a todos os níveis resumindo então vocês vão ver que Álvaro de Campos poderá ter elementos que o tornam mais complicado de estudar do que outros heterónimos pessoanos mas para mim ele é tão parecido com a pessoa ortónima em tantos momentos que ele acaba por pessoalmente considero que não é assim tão difícil de estudar depois de vocês já terem estudado ortónimo Caeiro e Reis seja como for e seja por que ordem for que o vosso professor ou professora decida lecionar estes conteúdos não se esqueçam no entanto que aqui no caso de Campos vocês vão encontrar esse delírio esse reflexo da civilização moderna futurista industrial todas aquelas características que vocês associavam ao modernismo logo quando começaram a estudar esta unidade aqui vão estar sobre maneira evidentes portanto esse desejo de liberdade de cortar com o passado de sentir tudo de todas as maneiras de ser exagerado porque tinha muito para se mostrar havia muito de que se falar e o eu faz parte do mundo logo deve fundir-se com esse mundo deve ser uno com tudo aquilo que está à sua volta portanto muitas das temáticas que vocês vão ter e muito em particular as relacionadas com a fase futurista tem a ver com todas essas características do modernismo que estavam a desenvolver-se na Europa nas primeiras décadas do século XX depois por outro lado vão trazer de volta vão ter aqui de novo muitas das características que vocês conhecem então do ortónimo esse pessimismo pela vida essa melancolia essa angústia existencial essa dor de pensar portanto todas as características que estavam associadas a um desencanto perante a existência vão aparecer aqui de novo tal como havia no ortónimo ao mesmo tempo e paralelamente então a este tédio frustração e melancolia temos esse atrevimento essa atitude escandalosa esse reiar de sadismo e masoquismo esse mostrar de aspectos da sociedade que também têm de ser ditos porque também fazem parte da sociedade ou seja vocês vão ter aqui no campus um quase que dois aspectos diferentes da sua obra portanto uma metade muito ligada ao futurismo e ao modernismo que vai mostrar esse desejo de sentir tudo de todas as maneiras e de ser então atrevido e revelar de uma forma eufórica tudo aquilo porque o eu passa na cidade industrial e depois esse eu desencantado pessimista decadentista que já só espera pela morte porque a sua existência já não faz sentido e é marcada apenas pela lembrança do passado pelo tédio pela apatia pela abolia e alguém cuja vida já não diz nada portanto tenham isso tudo em conta porque vocês vão conseguir encontrar todas estas características de uma forma ou de outra consoante a fase de campos que estudem nos seus poemas então vão ter novamente várias dicotomias ou dialéticas portanto por um lado tem a evasão pelo sonho ou a evasão pela viagem ou a evasão por esse regresso ao passado portanto mesmo aquelas oposições que vocês tinham então sonho versus realidade passado versus presente portanto o sentir versus o pensar vocês vão tê-las aqui de novo também de alguma forma não se esqueça do sensacionismo portanto de que já vos falei eu creio sentir tudo de todas as maneiras mesmo tudo que vai estar muito associado então ao futurismo mas na prática vocês vão ver aqui um desejo de mostrar na poesia toda a realidade portanto a poetização do real que vem muito também do Walt Whitman então essa influência muito importante para Álvaro de Campos vai ser aqui muito evidente e vai estar aqui muito presente é dos três heterónimos sem dúvida o mais rico o mais cheio em diversidade não quer dizer que seja o mais difícil portanto revejam ou vejam alguns poemas deste heterónimo e tenha certeza que vão encontrar pontos de referência e vão entender de uma forma geral os seus poemas obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português e até uma próxima aula